Inovar é investir na educação como ferramenta de mudanças para o futuro. É formar comunidades engajadas, sustentáveis e empoderadas. É acreditar que as pessoas podem mudar suas realidades. É fornecer ferramentas necessárias para isso. A inovação é o motor do crescimento econômico. A OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, atua nos eixos da educação, ciência e cultura. E desde a sua fundação, investe em projetos nessas áreas, firmando parcerias com governos, prefeituras e instituições públicas e privadas. E no ano passado, realizamos o MIC-BR, maior evento da América Latina de economia criativa, de forma híbrida, com debates importantes sobre diversas áreas do setor. O museu não é lugar de passado e a inovação não é algo descolado da história, ou seja, posto num futuro hipotético, ou seja, a inovação tem um lastro, digamos assim, num percurso que se faz, que nos últimos dois anos colocou em xeque o modo como os museus, ou a maioria dos museus, operaram. De um modo geral, quando a gente fala, ou quando falávamos em museu, pensávamos, geralmente assim, o museu que eu fui visitar, o museu que eu quero ir visitar, o museu que eu visitarei numa determinada viagem, ou se está na minha cidade. Ou seja, como eu falei, de um modo geral, o museu é algo que visitamos, e a gente pensa essa visita sempre de um modo presencial, obviamente. A pandemia nos colocou numa situação inevitável, ou o museu trabalha, ou usou esse tempo para fazer seus trabalhos internos, ou ele teve que se reinventar nesses outros ambientes. A pandemia nos abriu oportunidades de pensar o museu de outras formas. Foram dois dias de evento, com um time de especialistas, 700 rodadas de negócios e 60 milhões de reais, gerados em expectativas de negócios. Uma grande retomada para o mercado criativo. No eixo educacional, temos a Coliga, a Escola de Economia Criativa, uma parceria da OEI com a Fundação Roberto Marinho, que tem como objetivo conectar quem acredita na economia criativa como uma via importante de transformação social. Artes, design, multimídia, música, patrimônio cultural e temas transversais são algumas das áreas trabalhadas na Coliga. A juventude de 18 a 29 anos se inscreve gratuitamente e garante qualificação profissional. Além disso, a OEI tem trabalho em parceria com vários governos e prefeituras, a fim de levar a escola para todo o Brasil, além do online, se adequando à realidade de cada território. As empresas que são parceiras da iniciativa são chamadas de Coligadas e elas articulam uma série de atividades em benefício das pessoas que estão veiculadas à plataforma do Coliga. Então, por meio do Coliga Digital, o jovem pode ir lá rapidamente se inscrever, terá aí um arsenal de cursos à sua disposição e também uma série de oportunidades que serão oferecidas no curso desses próximos meses, mas que neste exato momento já estão disponíveis. A Coliga forma cidadãos do amanhã com qualificação profissional, mentorias, oficinas, editais e bolsas auxílio. E vem mais projetos inovadores por aí. Acompanhe pelo site oei.int E siga-nos nas redes sociais OEI Brasil.